Um pouquinho de manteiga no reflatáriozinho de vidro, que possa ir no micro-ondas. Dez segundos. Dez segundos para derreter a manteiga. Manteiga derretida, a gente vai passar pelo reflatário. Ovo no reflatário, um pouquinho de sal. Vai bater ele para ele não explodir dentro do micro-ondas. Um minuto no micro-ondas. Um minuto no micro-ondas. Ovo frito. Bom dia, bom dia. Olha que coisa mais linda que fica esse ovo. Deixa eu levantar aqui. Ó, fritinho. Com manteiguinha. Linda. Um minutinho no micro-ondas. Tchau, tchau.